O homem tem intimidade com o homem, o homem tem intimidade com o homem, o homem tem intimidade Estragou tudo, tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo que Deus sonhou, Deus deu um livre arbítrio ao homem Para que o homem tivesse o direito de escolha, Deus não queria que o homem fosse forçado a adorar ele Fosse forçado a fazer aquilo que ele queria, Deus deu um livre arbítrio ao homem para que o homem tivesse um livre escolha O pecado veio ao mundo estragando tudo e aí veio a prostituição Homem e mulher tendo relações antes do casamento, a honra de Deus não se agrada Homossexualismo, lesbianismo, droga, várias formas que Deus não se agrada Veio também a vaidade, a ganância, o amor ao dinheiro Tudo isso Deus não se agrada Quem sabe você pode estar fazendo isso nessa noite Mas Deus, ele sempre cria um motivo, cria uma oportunidade para que o homem volte até ele Pelo seu grande amor, pela sua infinita bondade Ele enfiou seu filho ao mundo Para que o mundo não viesse a ser condenado Mas por através de Cristo, o mundo fosse salvo por ele Tudo isso que foi falado nessa hora, nós iremos tratar agora Nós iremos mostrar para você o que está acontecendo no mundo atual Pare, preste atenção, porque Deus quer falar e irá falar ao teu coração nessa noite As crianças, fiquem em silêncio e não andem Salve, preste atenção, porque Deus quer falar ao teu coração O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. O que é isso? 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 E aí